Tá aí uma tier list nova aí do chinês e vamos comentar sobre ela, principalmente porque temos o Death Terus e o Xun Divino nessa tier list. Assim, na hora que o Xun Divino tem uma semana que foi lançado o CR dele, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Naik Sanxia Awakening. Essa tier list foi o Cax que eu vi postando inicialmente, tá rodando aí nos grupos. Tem uns lá no sábado, domingo, né? Um, dois dias aí que essa tier list tá rodando. Sendo que o Xun foi lançado na quarta-feira, né? E mal apareceu no Jamiel, pra quem viu meus vídeos aí do Xun Divino de ontem. Se você não viu, vou deixar nos cartas também. Mas vamos comentar sobre essa tier list aqui. Isso mesmo. O que que eu vejo de coerência, o que que eu não vejo de coerência? Obviamente, aqui é uma realidade de um jogador chinês, então a expectativa dele é diferente de um jogador que joga no global. Tem muitas coisas discrepantes, inclusive tem coisas discrepantes aqui, com que eu não encontro nos vídeos na hora que eu tô procurando lá. Ah, vou procurar a gameplay do Xun Divino. Vejo 50 replays. Mas aí, tá discrepante quando eu vejo isso daqui. E é isso aí que eu vou comentar também, beleza? Tô começando aqui, tier 3. Tier 3 é quase um forfã. Vamos colocar aqui o T4, é um forfã e T5 é skip, né? Então, ok. Aqui, ó, eu acho que pode tirar card. Não? Não, gente. Não, gente. Ah, o card é da 6x1. Você não viu o Dante jogando? O Dante usou no Jamiel? Não sei, mas acredito que não. Mas se ele usou, comenta aí, porque vou ter que procurar essas gameplays. Mas se o Dante não jogou no Jamiel, porque não é bom. E outro detalhe também. Milo Divino. Ele aparece agora um pouquinho mais, porque o Milo Divino joga com o Xun Divino. Tipo assim, é a dupla. Ah, eu só posso jogar com o Milo Divino se eu tiver Xun Divino. Agora que a galera tá despertando o Xun Divino, tá voltando a trazer o Milo Divino, mas... Não. Eu acho que fica no forfã, tá? Dá pra brincar, dá pra ganhar, dá pra fazer... Derrotar 6 do inimigo na rodada 3 com o Milo Divino. Dá. Mas não é uma coisa que você vai fazer sempre, né? Não é uma coisa que se você é metade das lutas, você vai fazer isso. É bem difícil. Ainda mais que ele não fique visível, né? Hoje no meta. Então temos o Iki Divino. Ele até aparece aqui no chinês. Mas eu ainda acho ele... Bem... O Orphan, tá? Então acho ele deveria estar no tier 4. O Shaq, ele aparece. Ele poderia ficar no tier 3 mesmo. O problema do Shaq é o meta. O meta tá muito ataque básico. Quem você vai controlar é efetivo com ataque básico. Temos Sasha, temos Artemis, que privilegiam ataque básico. Então hoje é um controle muito bom. O Shaq é um dos melhores controles do jogo. Mas ele controla quem gasta energia. E com times que não gastam tanta energia, o Shaq é meio que flopa e tal. E ainda ele é silêncio. Então se o inimigo usa ataque básico, é tipo assim... Aquele ali eu nem consigo controlar. Vou controlar o Afrodite? Não. Então, por isso que o Shaq divide hoje. Ele é um tier 3. Dá pra dar alguns counter. Dependendo da situação do inimigo. Aí o inimigo veio com um cano de gêmeos. Tá lá com aquela build lá de... 7 buffs no cano de gêmeos. Aí o Shaq só deixa ele caladinho. Caladinho não, né? É amudecido. Shiro e o Divino. Nem adianta esconder. Vai ser amudecido. Então o Shaq está mais como anti-meta. Sabe? E o Hags não aparece. Pode cair pro T4 fácil. Radamanks. Ele é um tier 3. Mas o meta não está favorável pra ele, né? Albafka. Temos aí também o Shun M. Quebra as pernas do Radamanks. E eles são muito meta hoje. Então todo mundo que é fraco contra Radamanks. Contra Albafka. E também contra o Shun. Cara, tende a cair. Então muito AP. Gestalt não vê. Né? Então nem sei o que ele está fazendo aqui. Às vezes ele aparece no Jamiel. Mas nos Duelos Galácticos não aparece. Tem aquele combinho que eu mostrei no vídeo do Defteros, né? Que é um excelente combo. Pra quem tem o Gestalt culpado. Mas seria aquele substituto do combo do Ishi mais Aiolos. Ishi mais Shion. Seria aí. Dá pra fazer alguns combos. Mas for fun, né? Então T4 aí. Yoga Divino também. Eu acho que ele... Ele poderia estar no T3 porque realmente ele aparece. Mas o controle dele está muito obsoleto. Ele está implorando para um CR, galera. Não tem condições. Temos vários personagens mais rápidos que ele. E ele controla só as mais lentas. Não faz sentido ele hoje no meta. Aí o cara esconde. Então aí fica com menos opções ainda. Sabe? Tem a Sasha rapidona. O Defteros que vai chegar aí rapidão. Tem Artemis aí. Rapidash também. Então cara, o Yoga Divino é só decadência. É aguardar um CR pra consertar esse controle dele. E o GM, ele aparece às vezes. Teve até algum vídeo recente. Eu não lembro de qual PVP. Eu não sei se foi o do Cardia. Enfim. Mas o GM, ele é um personagem legal. Dá pra brincar com ele sim. Quando você monta uma build. Ele funciona muito bem. Principalmente com formação de gelo, né? Já que ele não tira, né? Uma do seu... Outra dimensão quando o inimigo está congelado. Então ele acumula para outro. É bem da hora o GM. Posso até fazer um vídeo temático aí, ó. GM com formação de gelo. Vai estar aí nessa minha lista para PVP. Mas eu acho ele um tier 3. Realmente, o GM, ele está ficando forte aí no meta. Ainda mais com esse meta. Com bons geradores de energia. Atena. Temos aí o Yoga Divino. Está bem favorável jogar com o GM. Beleza? Areshiki, ele é um personagem de muito papel. Pouquinho problemático. Por causa de Albáfrica. Por causa de Shun-MM. Então ele dá aquele tapão. O Shun-Kura. Aí depois chega o Albáfrica. Nerf o dano dele. E depois ainda tem o problema do Camus Divino. Que deixa o nosso Araashiki assim. Com as mãos separadas até a rodada 3. Então o Araashiki aparece pouco. Por causa disso também no meta. Indo aqui para a tier 2. A tier 2 e 1,5. Para mim é tier 2 aqui para nós. Praticamente. Para que separar? São muito bem próximos. Mas o que eu discordo aqui? Shijima. Não. Shijima não faz sentido. Shijima. Teve a galera assim. Ai, eu vou usar Shijima com o Tsukiyo. Todo mundo está usando o Tsukiyo. Ah, não. Vai alterar o Tsukiyo de outra forma. Vai usar um Hypnos, por exemplo. Que regaça o Tsukiyo. Um exemplo, por exemplo. Ah, vai usar um controle. Vai usar um Ayakus. É muito mais efetivo. Não insista no Shijima. Eu não cheguei a testar o Shijima com o Sasha. Quem sabe aí eu testo também. Que eu devo fazer live amanhã. Talvez. Com a Sasha. Vamos ver se eu faço a live. E aí eu faço alguns testes de combos também. Mas não. Não rola. Pode cair para um For Fun. Ele não é tão ruim. Mas ele também não é bom não. O Shura poderia cair para uma tier 3. Mas faço também. Afinal de contas. Quase ninguém usa build sangramento. Shumim prejudica demais. A build de sangramento. Isso aí é um problema também. Demora ficar. Destacando sangramento. Mas dá para jogar sim. Quando o inimigo não tem Shumim. O inimigo não tem controle. É uma build que brilha. O Doku vai lá e elimina facilmente. Se você usar o time retranca. Mas é um time totalmente dependente de Doku. E da build do inimigo. Se ele não tiver um Shumim e um controle. A build brilha legal. Mas é uma build arriscada. Quase ninguém gosta de utilizar por causa disso. E é isso. Eu acho que eu deveria cair no tier 3. Não é ruim. Mas também não é. Uau. Yoga Dourado. Só em exceção. Só em exceção. O Yoga Dourado está cada dia melhor. Vai vir mais um combo para ele. Com o Shumim divino. Então. Cara. Yoga Dourado. Quem puder investir nele. Tem umas cópias sobrando. Não recomendo gastar livro. Se tiver umas cópias. Nossa. Esse meu Yoga aqui. E dá para deixar ele um 4. Um 4. Cara. Já soca o Yoga aí. Dos combinhos. Que ele vai ficar bem da hora. Tá. Então. Eu acho que eu concordo ele no tier 2. Juni. Ai. Galera. Como você avalia se o personagem é bom ou não? Com a quantidade de frequência que a gente vê esse personagem no PVP. Porque. Você não vai usar o personagem que você perde. Você não vai subir um PVP jogando de Shura de Capricórnio. Por exemplo. Você vai jogar com o Sukiô. Você vai jogar com o Tanatos. Ou seja. Se eu ganho muito mais usando um Sukiô e um Tanatos. E por que que eu vou jogar com o Shura de Capricórnio. Por exemplo. Por que que eu vou jogar com um Wiki divino. Ou um Hades. Porque o outro tem um winrate melhor. E. Então. A galera vai. Usando mais esses tipos de personagens que você tem vitória. E a Juni. A coisa. Mais difícil. Pelo menos pra mim. Tem todas as minhas lives aí né. Praticamente meu PVP todo. Tá no Youtube. Lá no canal NemLives. Então. Toda live minha tem Juni. Eu uso Juni. Meus oponentes usam Juni. Não tem condições. A Juni parece muito mais do que Saga Maligno. A Juni parece muito mais que Lune. A Juni parece muito mais que Minos. Caim. Por exemplo. Tá vendo. Como é incoerente isso. Eu. Cara. Me irrita essa galera que não coloca a Juni. Como um top tier gente. Ela é um top tier. Enquanto Cura for meta. Enquanto Saori e Hypnos for meta. Juni também é meta. Ela é um dos combos mais fortes defensivos no meta. É a Juni. Então assim. Poderia subir aqui fácil. Tá. Aqui. Sei lá. Ficar no lugar aqui. Pouquinho depois de Saori. Ela ficaria depois de Saori. E do Hypnos aí. Mas bem próximo a eles. E é isso. Formação de Gelo. Poderia colocar os dois na mesma tier. Cadê o Camus Divino aqui? Nossa. O Camus Divino tá aqui. Misericórdia. Então o Camus Divino. Porque raramente a gente vê Camus Divino sem o outro Camus. Então é isso. O Camus tem que estar muito próximo do Camus Divino também. E também discorda. Deveria estar muito mais acima. Já que Formação de Gelo é meta. A Iori Divino também. Ele é um bom atacante. Ele é um top atacante. Eu gosto de utilizar ele muito. Já que eu gosto de utilizar a Juni. Então o problema da sobrevivência dele. Não é um problema. Tão muito assim. Mas hoje ele é um dos atacantes que tem o maior dano distribuído. Na batalha também. No meta. Ele causa mais dano que Tanato. Às vezes. Mais dano que Sukiyo. Às vezes. Numa luta. Então. A Iori realmente. Ele é muito top. Porém tem essa limitação. Então. Eu acho que ele deveria estar um pouquinho mais acima que Saga Maligno. Não pode ser. Um Tier 3. Saga Maligno. Ele é 880. Às vezes ele vai funcionar. Às vezes ele não vai funcionar. Ele é aquele personagem sombra. Você não pode revelar o inimigo. Você utiliza ele também. O Cannon. É um personagem até ok. Hoje ele já está mediano. Dá para usar. Então eu acho que ele é um Tier 2. Bem de boas também. E agora. Pandora. Pandora. Nos chineses. Como a galera gosta de utilizar. Elfo de Sangue. Todo mundo. Aldebo Divino. Kirill Divino. Até que ela cola. Tá. E é isso. E temos também a Bandinha. Então ela. A Bandinha. É uma das compras mais fortes no Meta hoje. Eu vejo. O enrante deles é absurdíssimo. Mas a Pandora. Ela tem como entrar na banda do faraó. Olha onde o faraó está aqui. O faraó está muito alto. Eu só não tenho ainda a Bandinha. Porque não sai as peças desse roubado. Mas enfim. A Pandora realmente. Eu acho que ela está hoje no Tier 2 sim. Como curandeira. Em anti-meta. Dá para pegar alguns inimigos desprevenidos. Ainda mais com a ascensão do Afrodite. Viu que o inimigo tem o Afrodite ali. Fazendo combinho de Sasha. Então. Só aquela Pandora. Que o Afrodite vai se curar. E o seu time também. Looney não. Looney no Tier 3 galera. Não tem condições. O Looney. Raramente aparece. Para fazer os combinhos de buff e tal. Mas ele é um Tier 3. Torento somente para Bandinha. Então eu colocaria ele no Tier 3. Já que Bandinha é uma compras. Mas. Dos quatro da Bandinha. Ele é o que menos aparece. Então. Ele seria aí o Tier 3. Ah. Eu tenho. Vou montar a compras da Bandinha. Ah. Vou tirar um. É o Sorrento. Normalmente é o Sorrento que vaza. Sempre está Pandora. O Orfeu. E o Faraó. Tá. Porque como. O Cerberus. Ele acorda a galera. Então ele fica. Com menos efetividade. Ele ainda está. Ele teve o buff. Do sono profundo. E tal. Ele está aplicando mais sono profundo. E ele tem aquele. Ah. É a vez do Sorrento. Ele pode ativar a ressonância. Para algum aliado. Então tem algum. Ele aparece muito. Porque é legal. Jogar com os quatro. Né. Então ele fica lá. Como. Um controle. Mas tem muitos jogadores. Que tiram o Sorrento. Sim. O Minos. Ele voltou a aparecer. Um pouquinho mais. Mas eu diria que o Minos. Ele ficaria também. Como o Tier 3. Porque afinal de contas. Ele disputa. Com o Camus Divino. E o Ayakos. E. Realmente. Eles aparecem muito mais. O Afrodite. Ele só está aparecendo aqui. Por causa dos combinhos. Da Sasha. Com o Yoga Dourado. E tal. Mas eu colocaria o Afrodite aqui. Como um Tier 2. Mas porque é um combo meta. Né. Galera. Que está usando muito. Então eu deixaria ele no Tier 2. Ou no Tier 3. Embora ele está aqui no Tier 2. Mas não tão alto. Como ele estaria aqui. A Saori. Esse comentário. Pode subir. Pode subir. Nossa Senhora. Como a Saori. Está atrás de. Deixa eu ver aqui. Alguém. Um. Orfeu. Um Xun Divino. Um Ayakos. Não faz sentido isso. Gente. Saori está. 50% das lutas. Tá. Um terço. Pelo menos. Tem Saori. Tipo assim. É. É. Inimaginável. Inimaginável. É. Ver uma Saori. Por quase não aparecer. Né. E é isso. O Xion Sapuri. Eu acho que ele deu uma quedinha. Sim. Ele está aqui. Talvez nesse Tier 2 aqui. Né. Ele está bem classificado aqui. Então. Ficaria aí. E o Kain. Não. Véi. Kain na frente do Xion. Não. Véi. Quase ninguém usa Kain. Inclusive. No vídeo. Na live. Na live. Hoje. Que eu estou gravando esse vídeo. Teve um vídeo. Do Kain. Talvez faça até um corte. Mais futuramente. Para você. Mas se vocês quiserem ver a live completa. Né. Está lá no canal NemLives. Eu apanhei para um time de Kain. Um time de Fulento. Me incomodou bastante. Esse Rombado. Mas assim. Eu ainda. Não vejo ele. Tipo. Um T2 ainda. Talvez um T3. Alguns jogadores estão utilizando ele. Mas acho que um T2. Ainda mais nessa classificação. Na frente do Saori. Véi. Não. Não. Não acho que está isso tudo não. Ele está em exceção. A galera está. Descobrindo aí. As vantagens do Kain. Mas ainda nós temos muitas formações. Metas. Speed. Né. Ainda mais que os dois vítulos personagens. Que foram lançados. São Speed. Né. Que é Artemis e Sasha. Então é isso. O Shun Divino não. Não. Não tem condições gente. Não tem condições gente. Vocês viram. Como que foi. A minha saga. Para quem viu o vídeo do Shun. Né. Para encontrar a gameplays dele. Ele no Jamiel. Está que a comp do cara. Era horrorosa. Do Jamiel. Mas ele não. Não está tão legal assim. Ah. Os times que eu vejo a galera usando. É ruim. Né. Tem isso também. Mas. Não. Não são todos os ruins também. Né. Às vezes o time do outro cara. Que estava com mais vantagem. Mas. Eu acho que está. Pedi muito. Eu acho que um tier 2. Do Shun Divino. Poderia ser legal. Isso assim. No máximo. Um tier 2. Eu acho que ainda. Essa proteção de uma unidade. Ainda é. É um pouquinho obsoleto. Né. No meta que a gente está atacando. Em todo mundo. Temos que proteger todo mundo. Igual a Obafka. Né. Fudando em todo mundo. Igual o Shun. Protege todo mundo. A Saori. Cura todo mundo. A Persephone também. Então. Chega o Shun. Protege um. E o outro fica vulnerável. A menos que eu tenha que colocar algum outro. Que vai dar uma proteção coletiva. Já que a maioria das proteções são coletivas. Então o Shiryu. Que vai aplicando o shield em todo mundo. Então. O Shun. O problema dele é esse. Ele resolveu aquele lance de. Pô. Agora ele vai causar dano e tal. Mas. Ele. Para lutas rápidas. Está muito. Está bem estranho. Para lutas rápidas. Para lutas longas. Pode ser. Até um ok. Mas para lutas rápidas. Ele está muito ruim. Ele não consegue armazenar tanto dano. Se a luta acaba na rodada 2. Rodada 3. Não. Não sei. Eu. Pode mudar. Né. Principalmente no global. Quando eu vei a galera usando no global. Mas pelo que eu vi. Do chinês. Está horroroso. No máximo. No T2. Eu deixo ele no T2. Porque eu joguei com o Shun. E achei da hora. Mas eu joguei do Aero Sagrados. Né. O que eu joguei do Shun. Achei muito da hora. Mas pelo que eu vi da galera jogando. Achei horrível. O Feu também. Pode cair para o T2. T1. Jamais. Ele é forte. Ele é legal. Mas ele tem o mesmo problema do Ayori. Divino. Tem que ficar. Regulando proteção. É um personagem de muito papel. E tal. Ele está à vontade do roubo de vida. E é isso. Mas o Feu. Eu acho que o T2. Ele. Seria legal. Muito fácil de dar kill nele. Né. Como eu já citei. O Ayaqus. Ele está bem posicionado. Aqui. O Ayaqus. É um personagem que incomoda bastante. Principalmente quando está com o combo do Shun. M.M. Que é um combo meta. Então eu acho que o Ayaqus. Está legal. O meu. Só falta uma peça. Doido. Para pegar ele. Shun. O Divino. Também está muito bem posicionado. Também concordo. Que ele é um Cherun. É um. DPS do jogo. Ele consegue tanto proteger o seu time. Quando consegue também. Aniquilar o time do oponente. Temos que tomar muito cuidado. Na hora que a gente enfrenta o Shiryu. Dependência que a gente utiliza. Contra o Shiryu. Aqui ele já é uma peça falecida. Também. Então muito da hora. A exclamação. No chinês. Ele aparece bastante. Mas no global. Vejo menos. Né. Ele poderia ficar aqui. Até como um T1. E tal. É um personagem bom. E talvez um T2. Né. Mas. Fica nisso daí. Isso aí é meu ponto de vista no caso. Defteros não. Não. Nem. Nem ferrando gente. Defteros. Colocar ele no máximo no tier 2. Junto. Mais ou menos com o Orfeu. Eu sei que muitos jogadores estão hypados com o Defteros. Mas. Você gosta do Orfeu? Você vai gostar do Defteros. Você não gosta do Orfeu? É quase certo que você não vai gostar do Defteros. É quase os mesmos counters. Que o Orfeu tem. O Defteros tem. Os combos são muito parecidos. Óbvio que o Defteros tem o troque de speed. Que oferece uma estratégia a mais. Que o Orfeu não tem. Então ele fica melhor posicionado. Do que o Orfeu. Mas ele gasta 3 de energia. Né. Comparado ao Orfeu. Ele tem um dano crescente também. Então você pode ficar protegendo ele de boas. E ele vai aumentar o seu dano crescente. Mas no geral. Ele é muito parecido com o Orfeu. Né. É só lá gastar 3 de energia. E é isso. É um personagem papelzão. Né. Vai precisar de proteção. Senão o Shiryu vai levar ele sozinho. Né. Ele não se cura igual o Orfeu. Né. Ele tem esse problema também. Então ele não tem um prolongamento de vida assim. Ele tem os combinhos do Doku. Do Lune. Né. De Buff. Bom. Ele é muito parecido com o Orfeu. Vocês vão ver. Tem a vantagem da Speed também. Mas o Orfeu já começa também. Que mesmo lento ele já tá batendo. Né. Tem essa vantagem também. Mas é isso. O. O lance é. Que. Ele. Tem até Hypnos é counter dele também. Né. Então assim. É. É isso. Não querendo muito diminuir. O hype não. Mas. Jogue com o Orfeu. Se o seu Orfeu tá mitando bem. Se você tá conseguindo montar comp. Do Orfeu legal. Você vai gostar do Death Theros. Porque o Death Theros vai ter a outra dimensão a mais. Como um plus comparado ao Orfeu. E é isso. Né. E ele tem aquele dano crescente com o Orfeu. Né. Tem que ativar 3 liras. E tal. Mas. E. É. Ah. Sei lá. Não tem muito o que dizer. Acho que vocês já entenderam. Né. Eu já tô ficando confuso aqui. Já. Já tô embaralhando. Borboletão. Tá top. Borboletão. Se tem comentários. Status top. Tá top. Borboletão é top. Né. Investe. Aproveita que o Meta tá de cura. Que quanto o Meta sair de cura. Aí. O Borboletão. Vai ficar flop. É. Flop não. Mas. Vai cair de tir. Doku Divino. Ó. Pode subir. Doku Divino. Não tem condições. É um dos melhores personagens do jogo. Build de sangramento. Doku. Build que precisa gerar energia. Doku. Build de buff. Doku. E. É isso. Doku é. É delícia. É muito difícil ter alguma comp. E que o Doku não combina. Não buff ninguém. Cara. Doku. Tá. Ele pode ficar aqui mesmo. É um tier no que nós estamos aqui. Odisseus não. Eu não sei. Porque toda tier list que eu vejo. Do chinês. Será que é o mesmo jogador? Eu já tô achando que é o mesmo jogador. Vocês estão compartilhando. Do mesmo jogador. É o Odisseus. Sempre no TT1. É a June. Sempre lá flopada. Lá no T10. Cara. Odisseus não tem condições. Ninguém. Ninguém não. Mas é o menos favoritado dos curandeiros. Gente. Saori. Não. Saori aqui embaixo. Já perdeu a credibilidade desse Odisseus aqui. Um cara que eu fico implorando pro CR dele. Pra ele voltar pro meta. Não tem condições. Eu não vejo tanto Odisseus assim. No chinês. Tá. Eles nem usam o curandeiro. Né. A maioria dos vídeos dele é Shiryu Divino. Aqui a proteção é Shiryu Divino e Shion Sapuri. Só isso que eles usam aqui. Só pra vocês verem a discrepância. Lembrando que as replays que eu vejo. É um servidor lendário. Tanto do servidor 1. Quanto do meu servidor. Que é um servidor mais flop. Então. Assim. O Odisseus não. Ele aparece. Mas é bem raro. Comandante Pandora. Óbvio. Tá errado. Né. Na minha avaliação. Ela é a melhor personagem do jogo. Então ela teria que estar no T quebrado. A quebrada. Então assim. Totalmente assim. Pode subir aqui. É. Vamos lá. T0 e meia. Aqui seria os. Cheirum. Né. Aqui também. Todos esses três aqui. Seria. Podemos dizer que eu tinha. Não. Vamos dizer que isso é tier meio. Né. Ah. Camus Divino. Realmente. É uma compa muito top. De congelamento. Pensa em comentários. É um RNG muito favorável. É a coisa mais difícil. É o Camus. Usar aquela negócio. Usar aquela negócio. Não congelar 0,1. Normalmente congela 2,3. Hoje mesmo congela 6. Na rodada 2. Detalhe. Eu tava com o Camus Divino também. Que congelou 2. Acontece. Acontece. Você congela 2. E te congelam 6. Acontece. Né. Mas é isso. Usu Kyo. Realmente. Tem comentário. Né. É o cara que ganha jogo sozinho. Shun MM também. Tem comentário. A galera falava muito mal do Shun. Véi. Eu lembro que eu curti o Shun. Quando saiu o CR. E pá pá pá. Igual ao Bafka. Todo mundo falava mal. Todo mundo falava mal do Shun. Cara. Shun. Delícia. Ele tá lá. Igual Thanatos. Thanatos causa dano. Sem fazer nada. O Shun tá curando. Tá reduzindo dano com o Shun. Sem fazer nada. A mesma vibe do Albafka. Tá nerfando o dano do inimigo. Tá aplicando o sangramento no inimigo. Então assim. Concordo plenamente. Faraó. Como eu já citei pra vocês. É uma comp muito foda. Hoje no global. A maioria dos jogadores que tem. É P2W. Os jogadores que tiveram muita sorte. Atualizando a loja. Jogou bastante poeira fora. Né. Pra fechar já o Faraó. Eu gastei. Eu ficava. Tava atualizando aí. Cinco vezes por dia. Né. As duas grax. Dá mais quatro. Até cem. Eu consegui três peças. Só do Faraó desistir. E é isso. Mas Faraó no chinês parece demais. E a maioria das vitórias. É bandinha. Tá muito forte mesmo. Atena. Poderia estar no T0 também. Fácil. Atena. Desde que esteja upada. Né. A sua Atena. Ela realmente é muito quebrada. Aquela imortalidade dela. É insuportável. Valone também. Quebradíssimo. Um de energia kill. O Hypnose. Tá muito top. Sempre foi. Nunca entendi por que a galera acha a Hypnose ruim. Desde que lançou o Hypnose. Sempre tava lá. Todas lives. Hypnose. Eu sou fã do Hypnose. E hoje ele só tá ainda melhor. Então Hypnose. Tem comentários. Top das Galáxias. Persephone. Eu acho que ela poderia estar aqui embaixo no T1. A Persephone. No chinês. Como a galera não usa cura. Então aqui. Até mais plausível. Mas. No global. Como a gente usa muito mais cura. Às vezes a gente prefere colocar cura do que Persephone. Né. Tem esse lance aí. No global também. Mas a Persephone. É uma personagem muito AP. Eu. Tô usando ela ainda mais agora. Não é recentemente. Montando algumas builds aí. Gostou de utilizar ela muito. E é isso. Em breve vai sair um novo combo. Da Persephone. Aí pra vocês. Ah. Né. Personagens novos. Quem que saiu de novo aí na conta. Ninguém sabe. Né. É. Então aqui a gente fecha o T0. Ó. O T0 e meio. E vamos pro T0. Né. Ô. O vídeo já tá muito longo. Você deixou o seu like. Nesse tempo todo. Cara. Tô falando aqui. Eu tô cortando as minhas tossidas. Tudo. A minha garganta. Tá ferrada ainda. Menos ruim. Ou não. Então. Pô. Não esqueça. Deixar aquela moral. Né. Like. Inscrição. Compartilhar. Comentar também. Vocês estão ligados com o comentário da XP? O que que você concorda dessa checklist? O que que você discorda? E o que que você concorda com o que eu disse? O que que você discorda com o que eu disse também? Né. A forma de contas aqui é a minha opinião. E minha opinião não quer dizer que é a verdade absoluta. Óbvio. Né. É. Cada um. É apenas um ponto de vista de. Pra ver o jogo. E. Obviamente. É mais informações pra vocês. Algumas coisas você pode concordar. Outras não. Beleza? Artemis. É forte? É forte. Mas não sei se chega a ser um T0 também. Porque tem caoutes e quando tem caoutes dá pra neutralizar. Então por isso que não acho que é tão quebrado assim. Ah não. A Sasha gente. Como assim? Eu acho que é o mesmo cara que fiz. Porque na checklist do mês passado quando eu lançou a Sasha. Eu até que eu comentei aqui e vi o vídeo. Acabou de lançar a Sasha. Em 3, 4 dias. E já tô colocando ela como a melhor personagem do jogo. Não é mesmo. Eu já fiz a live. Eu joguei uma hora com a Sasha né. Com os times estranhos. E não achei. Uau. Assim ela oferece novos combos e tal. Mas não achei. Achei ela um T-1. Né. Ela dá pra fazer uns combos legais e tal. Mas. Ela não é um Tanatos. Que joga em todo canto. Não é um Albáfrica. Você joga em todo canto. Não é um Sukiyo. Por exemplo. Você joga em todo canto. Tá entendendo? Pra ser o melhor personagem do jogo. Ele tem que ser bom em 90% das comps. E a Sasha não é isso. Ela não é top em 90% das comps. E nem se for essa melhor comp da Sasha. Ela tem 99% de um hate. Não. Tá muito longe disso. Então. A Sasha eu acho que ela deveria estar aqui no T-1. Né. Junto com essa turminha aqui. Tanatos. Se for esse comentário. A gente sabe como ele é quebrado. Melhor atacante do jogo e tal. Realmente. Ele é um dos melhores personagens. A gente é o Débora Divino. Eu não sei. Eu não acho o Débora Divino tão quebrado assim. Ele. Obviamente. Os outros. A Débora Divina é melhor do que o meu. Porque os outros conseguem eliminar os meus personagens. Não sei porquê. Né. Eu. Abro o plano. Minha Atena às vezes vai embora. Às vezes vai. Eu uso o meu Aldeba. Vou lá dar 5 contra-ataques na Atena do inimigo. Vai metade do PV. Às vezes vai metade do PV. Às vezes acontece isso. Mas. É isso galera. Aldeba é bom. Porque ele joga muito também. Muita coisa. Sem gastar energia. Né. Ele só gasta energia. Pra atirar alma. Mas. Defender sua tropa. É. Ficar dando contra-ataque. A sua sobrevivência. A custo 0. Isso aí não tem preço. Então. Eu acho que. Tá legal aqui. Eu desceria pro T0 e meio. Pra mim T0 mesmo. É. Thanatos. Albáfrica. E. Atena. Pra mim. Esses três. E comandante Pandora. Né. Pra mim. Esses quatro. São os mais quebrados. Hoje em dia. Que tem que ter todas as contas. Né. Tirando isso. Eu acho que o resto. Já cai aqui pra T1. Né. Igual disso aqui pra vocês. Ó. Se todo mundo aqui. Clicar pro T0 e meio. T1. Beleza. Então é isso. Esse foi um pouquinho do bate-papo. E um pouquinho do que que eu acho. Né. Também do Death Pheros. Que vai vir aí. Do Shun Divino. Né. Certo. A gente não tem ainda no global. Agora gostaria de ouvir de vocês. O que que vocês tem a dizer aí nos comentários. Já que o vídeo tá muito longo. Não vou fazer muitas cerimônias. Valeu e fui.